Pessoal, tudo bem? Márcio, vou ter uma olhada rápida aqui no índice, né? Nós tivemos uma subida forte do S&P, o índice acompanhou. Depois, opa, tem Petro perdendo fundo aqui. Depois, nós tivemos a continuação do S&P lá em cima, lateralizou, e o nosso desceu, lateralizou lá no fundo. Não sei por que o nosso caiu tanto assim. O dólar chegou a dar uma arrebentada para cima e deu uma voltada agora. E a Petro indo, caindo, caindo. Tem ponto importante na Petro, mas a gente vai falar só de índice e dólar aqui. Petro a gente fala no final do dia. Vamos dar uma olhada aqui, assim, ó. Aqui. Nós vamos olhar diário 60, 15, 5, que a gente fala de intraday, né? A gente fala de day trade. Então, vamos lá. Quem tem na nossa frente aqui é o dólar. O dólar com topos e fundos ascendentes, bem esticado, mereceria uma volta até as médias, mereceria, mas tendência de alta no dólar. No 60 também tendência de alta. Teve uma voltazinha aqui, ou as médias que chegaram aqui, e ele voltou até as médias. Botinhão, já temos topos e fundos descendentes? Não. Aliás, aqui essa volta aqui é até legal, né? Para quem pensa e quer chutar e acha que de repente vai continuar a sua subida. Subida bateu acho que 5,42, 43 hoje, né? Que puxada. Dólar. Diário em 60 e tendência de alta. Nos 15, vamos dar uma olhadinha aqui, que é legal a gente ver 15,5. Olha que interessante que está o 15 aqui. Peguei lapisinho, peguei. Uma região de suporte por aqui, que é por volta dos 5,35. Rompeu. Então, tínhamos isto aqui. E segurou, foi lá para cima e desceu. Mesmo com essa descida, estou vendo mais tendência de alta do que de baixa, né? Se ele fizer topos e fundos descendentes, a gente pensa em baixa. Então, vai ficar alta, alta, alta. E o de 5... Deixa eu limpar isso aqui. Ah, peraí. Tem que puxar ele para cá. E o de 5 vem na caída aqui, ó. Então, seria interessante que o de 5 virasse para a tendência de alta. Olha o MACD que está negativo, as médias cruzadas para venda. E topos e fundos descendentes, abaixo das médias. Eu vou ficar bastante de olho se ele fizer topos e fundos ascendentes, se essas médias cruzarem, se o MACD ficar positivo. Eu vou ficar bastante de olho para a retomada da compra no dólar. E o índice futuro está caindo. Vamos dar uma olhada no índice futuro? A gente mata isso aqui. Rapidinho, só dólar e índice. Índice futuro, gráfico diário. A Petro está dando alarme aqui. Quanto alarme na Petro? Deixa para o final do dia, eu olho a Petro. Caramba, todos os meus alarmes estão tocando na Petro. Dia, gráfico diário do índice. Segue na tendência de baixa plenamente, como você pode ver aí, ó. Podia, pelo menos, voltar até a região das médias? Topos e fundos descendentes. Quer? Petro caindo. Podia dar uma voltadinha? Podia. Mas não quer demonstrar isso. 60, topos e fundos descendentes. No gráfico de 15, subiu, a gente falou, né? Caiu forte e está aqui no fundo. E o 5 está quase perdendo o fundinho aqui, ó. Dólar vem com só o gráfico de 5 do dólar passar para a compra e eu vou ficar mais interessado. Eu olho muito para falar do dólar, o S&P futuro, né? Mas o dólar, então, só ele falta o gráfico de 5 para virar a tendência de alta. E já o índice, todos eles, vai estar perdendo o fundo agora. Aqui o índice tocando alarme, perdendo os fundos. O índice, por enquanto, segue na descida, né? Que pena. Se eu ver alguma coisa que mude, alguma tendência, eu falo para vocês. E no final do dia, a gente vê Petro e Vale também. E vê para gráficos maiores. Mensal, semanal, diário e 60. Porque eu estou vendo o longo prazo. Estou achando interessante. Até a próxima.